Salve Tidio, bem-vindos ao Jokes, que bom que curtiu, se não curtiu é pouco Os cara é tipo eu, pega as ideias mixo, cristelando pra vocês, o elenco fixo Javeira, Luca Mendes, Santiago Mello, editor Amar, entende? Quatro convidados secretos e o anfitrião da cena Meu mano Tiago Ventura, moleque problema, é isso mesmo, sem demora Uma salva de palmas que o bagulho começa agora Vamos correr! Excelente! Sim, 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 sim! Sim, senhoras e senhores, nós somos o Grupo Jokes Todo mundo tá muito feliz com esse mais um episódio de Piadas Rápidas Piadas Rápidas, que é o quadro que tem alegrado todo mundo que gostava do programa da Eliana Quem é que não era fã de Melocotão? Passava Pokémon! Passava Pokémon, ela fazia os bagulhos dos dedinhos Que bagulho dos dedinhos? Que eu não lembrava Espolegais, onde estão? Aqui estão! Vem comigo! Eles estão un Familiando, eles estão unいてi Cid de vão! Cid de vão! Caralho! É Tá uma putaria dor nesse programa Sim, sim, sim Exatamente, começamos agora Piadas Rápidas A primeira rodada começa de Vitor Amar até Santiago Melo. Vitor? Eu tenho uma teoria que não depende da época do ano. Na capital do Rio Grande do Norte, toda árvore é de Natal. Excelente, eu adoro. Eu amo. Excelente. Excelente, é isso aí. Eu tenho medo de velhos. Só um desabafo mesmo. Meus principais medos estão velhos e aranhas, que são coisas bem diferentes, mas para pensar, os dois morrem com uma chinelada. Caralho, eu não esperava esse final, juro pra você. Que maravilha. Bom, eu não sei se vocês sabiam, eu fui até pesquisar, que a cada 8 minutos no planeta, alguém faz sexo com um animal. Sabiam disso? E inclusive só falta 5 minutos pro Léo ir embora. Que engraçado que ficou previsível você comer um animal, né? Que doideira. Caralho. Será que você já foi pego comendo um coelho, Léo? Não. Esse não aí. Não. Respeita os animais. Exceto ser humanos. Então, eu tenho um gato e a minha mãe tem um cachorro. Esses dias cagaram no tapete de casa. Minha mãe bateu no cachorro porque ela achou que era o cachorro, mas não foi ele, né? Mas antes ele apanhar do que eu. Que nem o irmão, né? Broxé é chato, né? Ainda mais... Calma, gente. É corpo humano. Ainda mais quando é pelos meus motivos, né, cara? Meu pau não me leva a sério. Meu cérebro manda mensagem, vamos transar. E meu pinto, eu duvido. Eu tô muito surpreso que você tenha entendido que o Léo come animais. Não, você pensou em um cachorro? Eu pensei em um coelho. Você acredita? Vamos jogar no bicho? O Léo parece ser exótico, parece que gosta de uma zebra, sabe? Eu tô tentando entender o que é aquela minhoquinha do Mibis, o Homem de Preto tá falando. Aí você tinha... Olha o outro. Aí você tinha... Começou. A gente vem de planetas parecidos, Léo. Tá na mesma região, mano. Eu vim do planeta mar. Aí, começou. Começou. Ele procura você, irmão. Foi gratuito. Eu tô aqui quieto. Eu tô quieto. Eu tô eu, Jesus e pais. Aleluia! Alguns comentários, senhores e senhores? Eu acho, pelo nosso cálculo de programas, Thiago, que esse programa aqui vai ser o programa passado no final de semana do Dia das Crianças. E eu queria propor... Vamos comer doce, né? Vamos comer doce. O bala, a gente faz o... O que é isso? O Damião já aproveita. Eu queria propor da gente contar coisas da nossa infância, pras pessoas saberem coisas da nossa infância, tá bom? Pode ser. Pode ser. O que que você... Eu não sei, eu tinha pensado em alguma coisa minha. Eu só tenho trauma de infância, só. Nossa senhora, só coisa horrorosa. Uma vez eu passei muita vergonha na minha mãe. Uma vez que a gente morava em Brasília, a gente tava andando de mão dada na rua. Aí parou um ônibus, aí desceu um casal de anãozinho. E eu nunca tinha visto. Não tinha preconceito na minha cabeça. Não sabia o que era um anão, entendeu? Eu pensei, nossa, uma criança enrugada. Que estranho. E aí eu gostei de ver a imagem do anão. E aí eu não sei porquê, eu fui correndo em direção ao casal de anão e minha mãe foi tentando me puxar assim e ela falava assim, não é pra ir, não é pra ir. E aí eu tentando puxar ela assim, aí eu me soltei, fui, abracei o casal de anão assim, olhei pra minha mãe e falei, compra pra mim? Nunca apanhei tanto na minha vida, tia. Posso falar uma da infância da minha sobrinha? Pode. Minha sobrinha, a minha sobrinha é a Ingrid, não. Tem a Yasmin que tem 5 anos e tem a Ingrid que tem 14. Eu lembro que teve um dia que ela tinha uns 9 e ela chegou pra mim e falou assim, Tio, eu gostaria muito de comprar aquela casinha da Barbie, mas é que eu não trabalho. Aí eu falei assim, você não trabalha, meu amor, mas o seu tio trabalha pra caralho. Sabe que eu tô indo no shopping comprar? Ela falou o que? Eu falei, a casinha da Barbie. Vou chegar lá, vou comprar o bagulho e vou fazer uma grande surpresa. Quando eu olhei o preço, eu tive uma grande surpresa. Adivinha quem ficou sem casinha? Ah, cê é louco, cara é demais. Eu tenho uma, eu tenho uma. Eu moro em Quebrada, né? Cê já colou lá, eu moro numa tecidona. E aí, quando eu era mais novo, a minha mãe não deixava eu sair de casa, porque ela achava que eu era meio idiota e eu ia acabar me machucando. Você não, mas os animais da rua. O que é isso, Santiago? Você nem morava lá? Olha o clima, olha o clima, olha o clima. Aí, aí, aí a única, uma das poucas vezes que minha mãe deixou eu sair na rua, eu peguei a bicicleta dos moleques pra andar. E os moleques ficavam dando grau lá na rua, né? Sim, sim. Aí eu peguei a bike, fui descer a rua, a milhão, fui dar um grau. Na hora que eu dei um grau, da calçada pulou uma menina na minha frente. Ai, nossa. E eu atropelei a menina na hora. E aí, tipo, foi eu pra um lado, o bike pro outro e a menina pro outro. Aí, tipo, todo mundo ficou, eita, porra, e aí? E aí, a menina levantou, não, eu tô de boa, tô de boa, tô tranquilo. E aí, eu vi que os moleques iam começar a pegar no meu pé, aí eu comecei a gritar, eu tô paraplégio. Eu não mexo as pernas. Os moleques teve que ir lá em casa, chamar minha mãe pra ela me levar pra casa no colo. Você no colo da tua mãe, já pensou assim, mas minha perna acabou. Não, e minha mãe é baixinha, né? Ela é do meu tamanho, ó. A pessoa levando a outra do mesmo tamanho. Chegou em casa, me botou lá no chão. Falou assim, ah, valeu, mãe, foi. Saí, andou. Demorou. Agora eu vou embora. Nunca apanhei tanto. Tive o dia das crianças bem traumatizante, já. E eu fui andar de skate com meus amigos, e aí um amigo meu, meu melhor amigo, o Vinícius, quebrou o braço com uma fratura esporte. Caralho. E aí ele teve que ir para o hospital, aí eu e o irmão dele, o Felipe, foi na sorveteria, comprou um sorvete de dois litros pra quando a gente chegar, porra, vai tomar um sorvetão. E aí ele pegou e não pôde voltar, porque ele ficou internado, e a gente comeu o sorvete todo, de dois litros. Isso foi muito traumatizante, porque eu fiquei com caganeira depois. Pensa num dia triste. Só ficou triste. O Amar vai quebrar o braço agora, só pra ganhar um sorvetão. Eu não lembro de nenhuma história minha de infância, eu lembro só de uma cena, que eu nunca vou mais esquecer dessa cena, eu contei pro Léo um tempo atrás isso aí, que, cara, eu era uma criança muito, eu era meio maldoso, assim, sabe, quando eu era pequeno, e aí eu tinha uma menina, uma babaca, ela cuidava de mim, né, e aí ela cuidava de mim, e aí eu, só que ela ficou grávida, então ela teve que tirar a licença, e ela mandou uma outra mulher pra cuidar de mim, só que eu odiava essa mulher, e aí era impressionante, toda vez que eu ia tomar banho, eu pedia pra ela ficar sentada atrás do sofá, lendo a Bíblia. Eu não sei porquê, eu voltava e ela tava lá, Coríntios, não sei o quê. De quantos anos isso? Uns 18, por aí, mas... Caralho! Caralho! Meu Jesus! Meu coração já tava pensando assim, porra, tomara que seja uma piada. Eu tava com medo, bicho, eu tava com muito medo aqui. Caralho, o Luca é mais psicopata que o Léo, cara. Bom, já aconteceu com vocês, coisa, vou falar, vou falar mesmo, já aconteceu vocês desistir de uma brincadeira na infância? Desistiu, que foda-se. Moleque, teve um dia que eu tava brincando de esconde-esconde, que eu até sabia a sua versão. Eu tava brincando de esconde-esconde, e aí eu tava me escondendo perto do escadão, que era perto da minha casa, tá ligado? E aí, me deu uma vontade absurda de cagar. Sabe aquela que, que do narra a sua boca faz assim, ó. E aí, viado, eu falei, mano, ou eu cago nas calças, ou eu salvo o mundo. E eu não sou o Batman, tá ligado? Fui cagar e foda-se. Os moleque devem estar procurando até hoje aquela porra. Eu falei que não tinha nada. Era só uma história mesmo. A comédia é triste. O moleque achou o Ventura quando viu um rastro de bosta, assim. Ah, acho que ele foi por aqui. Olha a lesma. Ai, caramba. Você ia falar alguma coisa de brincadeira? Não, é que você tinha falado que a gente já tinha desistido de brincar na infância. Eu desistia sempre, porque eu sempre fui gordinho. E toda brincadeira tinha que correr. Toda, toda. E a gente assa. Então, é bem complicado. É bem complicado, assim. Tinha uma coisa que faziam comigo que era humilhante, que eles, meus amigos começaram a andar comigo na rua, aí do nada, sem avisar. Até falar isso, tipo, quem tinha um amigo gordinho aí, quiser acabar com o dia do Samir o Gordo, você vai fazer o seguinte, vai andando com ele, aí tu não fala nada, tá? Aí você para do nada, aperta a campanha de alguém e sai correndo. Que a gente nunca, correntinha, sempre fica assim, não fui eu, 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 não fui eu. É sempre isso, me fácil, me fácil. Quando sair, eu vou falar quem foi. Mano, fui eu, vou ficar aqui, eu sou sincero, filho. Dona Cleusa, foi o Léo. Acho que tivemos uma ótima rodada. A segunda rodada começa de Santiago Mela até Vítor Amassante. Eu li uma reportagem falando que maconha aumenta a chance de infar, mas também não é com tanta de polícia que tem na rua. É verdade. É verdade. Aproveitar que vai passar perto do dia das crianças, eu queria falar dos pais que não educam as crianças. Eu odeio isso. Os pais que não educam as crianças, e aí... Eu falo do jeito que eu quiser. Eu também, vocês estão chatos pra caralho. Eu não sabia que o professor Pascoal ele estava lá na plateia. Isso aí, Léo. Pelo amor de Deus. O Lil Mini Aurélio, caralho. É isso aí, Léo. Já não basta o balão comer a biblioteca, eu não falei nada. Não deixa jogar emprego em você não, Léo. Vai, Léo. Tá felizão, né? Léo, não liga não. Você tem um jeito singular, é isso. Você tem um jeitinho singular. Essa foi maravilhosa, irmão. Eu odeio os pais. Então, eu odeio os pais que... que não educam as crianças, tá ligado? Os pais que não educam a criança, e aí você fala oi pra criança, criança mostra o dedo pra você. Você fala pro pai falar alguma coisa, ele fala, ah, não posso falar nada, porque senão traumatiza a criança. Outro dia, o filho da minha vizinha quebrou as plantinhas dela com a bola, ela saiu gritando, Washington, quando você dormir eu vou botar fogo em você. Essa criança tá preparada pra vida? É. Vai estrear o filme do Rambo, hein? Caralho. É, esses dias os meus grandes amigos tiveram um filho e o filho tem um grande problema que o filho não tá conseguindo dormir. E ele só consegue dormir quando ele tá perto do tio, tá ligado? Que o tio faz Gil. Eita. Eu achei que eles iam entender, mas... É porque quando eu escrevi, eu falei, não, essa piada deve ser boa. Agora que eu fiz... Vocês entenderam que o tio faz Jiu-Jitsu, aí ele dorme... É, não, acho que... Se o nosso programa fosse transmitido igual ao jogo de futebol, essa é a hora que eu ia fazer Skol. Errou! A cerveja que desce redondo. Essa daí, se fosse na boca do Léo ia ser um sucesso. É, eu acho que é muito difícil gravar um pornô caseiro, né? Toda vez que eu tento, meu vizinho fecha a janela. É, eu conheço. Eu gosto dela, eu gosto dela. Esse dia eu tinha que viajar pra fazer um show, me passaram o telefone da produtora do teatro e aí eu mandei um áudio pra ela falando assim, Oi, tudo bem? Eu queria saber como é que tá a questão de equipamento, estrutura, tá tudo certo, eu preciso levar alguma coisa. Aí ficou azulzinho o áudio, ela não me respondeu. Aí passou uma hora, eu mandei de novo, Oi, tudo bem? Eu preciso saber antes de eu viajar, se tá tudo certo, como é que vai ser, se vai rolar o show ou não. Aí ficou azulzinho, ela não me respondeu. Aí passou uma hora, eu falei assim, E aí, tu vai me responder ou não vai? O que tá acontecendo? Aí escreveu, Sou surdo. Aí eu respondi, Desculpa. Beleza. Amigos, comentários. Eu adorei, adorei o Léo ficando nervoso agora com os pais. Eu amei. Ele fica irritado. Nossa, eu adorei. Eu não fico, eu não fico. Ele fica, não fico, não fico, não fico, caralho. Eu não fico amadinho. Ah, eu adorei. Alguns comentários são os seus, eu posso puxar. Não, eu queria ainda aproveitar que, como a gente tá falando que era, né, que são de dia das crianças e tal, eu queria até falar, a gente tem o nosso abertura do Jocos é cantada pelo Emicida, né, que eu acho do caralho, muito foda e tal, mas eu não sei, tem até umas pessoas, não sei se você sabe, mas a minha irmã, ela é rapper também, ela tem 11 anos. Ela tava em turnê, não tava com o Kendrick Lamarck? Tá em turnê, MC Sofia, tá arrebentando por aí. Nossa, é um sucesso da rima, a minha irmã que sofreu muito na vida e aprendeu a falar sobre tudo que ela sofreu e aí ela, ela me... ela me pediu um presente dia das crianças e aí, Tiago, eu nem sei se vai prestar isso, tá bom? Nem sei o que fazer, mas ela me mandou uma rima que ela fez em homenagem ao Jocos e eu... eu... eu dei pra produção, se a produção puder soltar isso aí depois pra gente. Aí! Isso vai. Vai, pode soltar. Recado pro Jocos da MC Sofia. O Piadas Rápidas é a nova febre. Olha esse elenco, é a malhação da Deep Web. Tiago Ventura é da quebrada realmente, mas eu sou a sua fã desde quando você fez o filme do Mega Man. O Luca emagreceu demais e ficou todo molengão. Ele perdeu 30 quilos e achou na teta do meu irmão. Se gostarem desse rap, eu espero que ele seja pago, porque eu tô mais quebrada que o corpo do Santiago. Milão Ferreira, agora pra você um recado. Só quem pode zoar meu irmão sou eu, fica ligado. Você tem mais de 20 anos e eu tô na quinta série C. E eu consigo falar português mais correto que você. E aí, caralho, 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 caralho. Tiago Ventura, caralho, 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 caralho. E ele ficou em cima do muro. Eu acho que ia ser muito louco se tu conseguisse... se a gente pudesse escolher o som que saísse no nosso peido, assim, sabe? Tipo... é, caralho, 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 caralho. Eu queria também ter um barulho desse aí pra eu bina e pra... Aúga! Era na Dori, Guedes. Super Saiyajin Peiris aí. É, hoje não é meu dia não. Eu tô pensando aqui que às vezes a gente tem que parar, mano. É, a fera não tá indo não, Guedes. Tá ligado? Não adianta, não é todo dia que o Guerreiro faz gol. Olha o Neymar aí, tá voltando agora, é assim mesmo. Eu queria... Mas eu vou me redimir, posso? Vai, vai, vai. Mas antes eu queria muito ouvir o peido do Amar. Por favor. Estourou a barragem! Patrocine o Brumadinho. Aceitei, filha da puta! Caralho! Porque o Palmeiras é o time da vida! Vacinei de novo, vacinei. Isso vale? Vamos ver no VAR, né? Vamos ver no VAR. Posso? Ah, vai lá, Thiago. Fiquei triste, né? Ninguém respeita meu cu nesse negócio. Caralho, se a pessoa tá no show agora, a primeira frase que ela escuta é Ninguém respeita meu cu nesse negócio. Minha Nossa Senhora. Acho que o meu ia ser... Fire in the hole. Agora sou eu, né? Olha, fraterno, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acabei de ler minha piada aqui e... Olha, eu vou falar. Gente, nem sei, perdi a gente vencer, tá? A vida é assim mesmo. Nossa, eu trouxe três piadas que eu falei. O povo vai amar. E o povo não tá amando hoje. Ai, meu Deus, tô mais aqui. Quem sabe não é agora. Vamos lá. Vamos andar, hein? Ai, vamos lá. A minha mãe, ela fala que ela vai pra igreja pra encontrar Jesus. E eu tenho três amigos meus. Não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai, 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 vai. Eu tô nervoso. Vai, 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 vai. Isso, eu não acho tensão. Vamos, vamos, vamos lá. Minha mãe fala que ela vai pra igreja pra encontrar Jesus. E eu já tenho três amigos meus que foram presos que saíram de lá falando que encontraram. Quando é que as igrejas e as cadeias vão conversar, tá ligado? Um tem demanda, um tem oferta, só falta o diálogo. Vamos deixar pro outro dia? Casas Bahia, dedicação total a você. Ai, gente. Eu tava confiando em você. Eu tava preparando já o diálogo. Ele chegou! É, por isso que eu pe... Cara, eu posso falar um negócio pra vocês? Eu tô acostumado com essas coisas, tá ligado? Tudo é tentativa e erro. Como por exemplo... A primeira vez que eu participei de um campeonato de Axé foi no Risadaria. Cheguei na final de São Paulo. Perdi. Ai depois eu fui pra Anaricma, senhoras e senhores. Cheguei na final do concurso da Anaricma. E perdi. Depois eu fui pro Faustão, senhoras e senhores. Cheguei na final contra o Edgama. E adivinha só? Perdi. Acredita ou não? Tá vivo hoje é uma vitória, senhoras e senhores. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Imagina pro Santiago. Muito obrigado. Imagina pro Santiago. Isso aí é o campeonato inteiro. É o título, né? É como o Amar falou no outro episódio, né? Só não pede a cabeça, né? Porque não tem guincho, né? É isso. É isso. Olha, eu acho que a gente tem que aceitar a derrota. Eu já apoiei demais e o juiz nos separou até hoje. Léo Ferreira. Quando eu morrer eu quero que me vistam com o uniforme da Sadia. Só pra falar que eu era um presunto de marca. Ah, Léo, dá a mão aqui, dá a mão. Santiago, salva essa final agora, Santiago. Caralho, a gente ganhou um pênalti. Quem vai bater é o Santiago. É agora. Senhoras e senhores, todo mundo, todo mundo. Vai, Santiago. Vamos, moleque. Mais antes. Mais antes. Uma vez, uma vez, Thiago. Eu fiz o espermograma, né? Mas vamos terminar assim, tá? Vamos terminar assim. Aí eu fui entregar pra ele e ele falou assim, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Você tá saudável, só não pode ter filho. Eu falei, o que que tem de ruim nisso aí? Eu não sei se eu quero passar esses genes pra frente, sabe? E outra. Cara, como é que eu vou ensinar uma criança andar se nem eu sei, bicho? É campeão, caralho! É campeão, caralho! É sempre! O time faz a força, porra! Senhoras e senhores, nós somos o Joe e esse foi mais um episódio de piadas rápidas, caralho! Excelente, tia! Nossa, até quando é ruim é bom. Que Deus? Que Deus? Quer cantar? Vamos cantar? Vamos cantar! Você quer cantar? Vamos cantar! Vamos cantar, vamos cantar! Você é uma cara do Leonardo? Em vez de você ficar pensando nele Vistar chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Pra ele O que? Não chore por ele A hora? A primeira vez? Alguém sabe cantar samba de verão inteiro? Você viu só que amor, nunca viu coisa assim Ah, essa música é muito bonita essa música É louca, essa música é mó bonita Muito bonita, muito bonita Sabe cantar ela? Não Tá bom As bonitas a gente não tá manjando A segunda rodada de piadas rápidas começa de Vitor Amara Tela é o... Perdão? Opa É de lá pra cá, né? É, você sabe que é Tchau 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 Tchau